Bem-vindos ao nosso canal YouTube, eu falando daquilo de hoje, no nosso glossário freudiano, e o nosso quinto conceito é o conceito de transferência, Übertragon, e que vai aparecer em Freud, lá no início da sua separação em relação ao método catártico, como fundamento da ação clínica. A transferência refere-se à reatualização na relação com o analista de afetos, relações, identificações, escolhas de objetos que estão na história sexual, na história narcísica, na história desejante daquela pessoa. A transferência é basicamente um caso específico do princípio de repetição, de que a gente repete com o outro aquilo que nos formou até aquele momento. Essa repetição é crucial, mas ela pode se desdobrar em algumas variantes. Então, quando o que se repete é o nosso modo de amar, a gente fala em transferência positiva. Quando o que se repete é o nosso modo de odiar, a gente fala em transferência negativa. Quando o que se repete é o nosso modo de manter relações de prazer e desprazer, falamos em uma transferência erotizada. Quando o que se repete são modos de querer agradar, querer se adequar ao outro, a gente vai falar em transferências narcísicas. A transferência é o grande motor do tratamento, mas ela também é um grande obstáculo para o tratamento. Ela é uma forma, como diz o Freud, de amor. Ela não é específica do tratamento psicanalítico, ela acontece na vida espontânea, nas relações que a gente tem com as pessoas por quem a gente nutre admiração ou autoridade. Então, com os nossos professores queridos, com os nossos médicos queridos, com as pessoas que a gente tem em alta conta, a gente faz ou pode fazer uma transferência. E essa forma de amor, diz o Freud, ela é o meio pelo qual a gente consegue operar transformações nos nossos pacientes. Porque a transferência vai atualizando cada um dos sintomas que os nossos pacientes têm. Então, o que a gente trata não é aquela ideia obsessiva, mas é a ideia obsessiva que é vivida dentro da transferência. Não é a conversão histérica em bruto, mas é a conversão histérica atualizada na relação de transferência com o analista. Para estudar mais esse conceito, sugiro ler a conferência introdutória sobre transferência e, para receber mais partes do nosso glossário, clique aqui no Aqueronta Mover. E, para receber mais informações, se inscreva no canal e ativar no canal e ativar no canal.